Pois é, uma boa noite, pessoal. Nós estamos retornando nesta terça-feira, lembrando que tivemos aquela pausa natural, São João, São Pedro, algumas adaptações que fizemos aqui nos equipamentos e hoje, ontem teve o papo de boleiro com o Rony Breiner e também com o nosso companheiro Toninho de Miquelino, o professor Toninho. Tivemos hoje um café tecnológico muito legal assistir e estive acompanhando com a Samara Barreto e tivemos também o nosso programa, que a gente diz assim, nosso programa porque é o esporte aqui, o espaço do Falando Esportes, com o Wando Pereira, com o Valdemir Vidal pela manhã, sempre 11 horas, não deixe de acompanhar e hoje com a presença do Niano, um desportista aqui da nossa cidade. E agora nós estamos retornando hoje à tarde, com muitas saudades aí do pessoal que sempre nos acompanha, trazendo aqui pessoas ligadas ao IFBA, Instituto Federal da Bahia, professores, pedagogos, diretor do IFBA e nós vamos apresentá-los e falar um pouco mais, trazer assim uma informação maior sobre o IFBA, esse Instituto Federal que tem seu campus aqui na cidade de Iquem. Nós já cumprimentamos aqui o professor Valdex de Jesus Santos, que está diretor-geral do IFBA. Boa noite para você, Valdex. Rita Queiroz é professora, coordenadora do curso pós-graduação em gestão e educação ambiental, daqui a pouco a gente vai falar, porque são dois cursos de pós-graduação que vão ter essa semana, inclusive, aula inaugural e o professor pedagogo, que é o Lucas Marconi, que está aqui com a gente também. Com esse pessoal, a gente vai esclarecer dúvidas e perguntar como é que está esse funcionamento, o que é que é oferecido à nossa comunidade local, regional e qual a participação do IFBA na vida nossa, na vida desse, dos jovens principalmente. Afinal de contas, muitos jovens ingressaram desde o surgimento do IFBA aqui na cidade de Iquem. Professor Valdex, aproximando aí desse microfone, a gente vai, a primeira saudação ao senhor. Sabemos aí, o senhor está diretor-geral, né? Como é que está o nosso IFBA? Boa noite, mais uma vez. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer para nós do IFBA estarmos aqui. Estou diretor-geral no momento, assumindo essa responsabilidade no momento delicado nas nossas instituições federais e tentando fazer o melhor trabalho possível e estamos tentando levar a educação de qualidade a toda a nossa região. Pois é, eu falei, assistor, está diretor, porque tudo na vida é assim, né? Passageiro é, tudo é temporário. E eu perguntaria ao senhor, nós a última vez que conversamos aqui com o professor, que vocês até me falavam que já aposentou-se, que ele estava por um período aqui em Iquem. Mas eu pergunto ao professor Valdex, que tem essa função mais administrativa no momento, para equacionar dificuldades nesse momento de corte, contingência de verbas, com o IFBA transcorrendo, tudo normal, vocês conseguiram viver esse novo momento? Estão sobrevivendo a ele? Como você bem falou, estamos sobrevivendo, né? Com esse contingenciamento governamental, né, que nos impactou em 38% do orçamento, nós tivemos que tomar algumas medidas no sentido de sobrevivermos a este momento delicado, que a gente sempre repete que está acontecendo em todo o Brasil. Então, não é exclusividade do IFBA, não é exclusividade de Jiquié. Infelizmente, é uma situação muito delicada, mas a gente está tomando as medidas possíveis, né, para irmos sobrevivendo e continuarmos oferecendo a educação que sempre fez do IFBA, fez do nome do IFBA uma instituição respeitada. O IFBA já tem quantos anos de Jiquié, professor? Só para rememorar, o IFBA... O Campos de Jiquié. O Campos de Jiquié, oito anos. Oito anos, né? Então, oito anos de funcionamento e, diga-se de antemão, já formou um bom grupo aí de estudantes, né, de concluírem os cursos, né? Já formamos bastante estudantes, inclusive histórias de muito sucesso, né, tanto em concursos quanto em vestibulares. Então, todo dia a gente recebe, né, sempre tem estudante que entra em contato, que recebe boas notícias de estudantes que estão vagando em seus sonhos. Pois é, eu vim para aqui para o estúdio agora com um amigo, ele é vizinho, mora próximo de mim, ele veio comigo no carro e a gente comentou alguma coisa sobre o IFBA. Eu falei, ah, eu vou lá para o estúdio que eu vou entrevistar pessoas ligadas ao IFBA, nada de direção e também ao seu corpo docente de acompanhamento, que é a pedagogia. E falava com ele, ele falou assim, rapaz, minha filha, a filha dele, né, estudava em escola particular nos últimos anos e alugou um espaço lá no IFBA. Ele disse que ela estava feliz da vida. Eu falei, que bom, né, ouvir assim de um jovem que estava feliz da vida, gostando, não perguntei nem qual o curso que ela está fazendo, mas ouvi esse testemunho de um pai, né? Isso eu acho que é gratificante para todos que integram essa comunidade de formação aqui na cidade, que é o IFBA, que é o Instituto Federal. O senhor Lucas Marconi, que já lembrou aí de algumas épocas, né, de outras vivências, mas, pedagogo, qual é a função sua lá na estrutura do IFBA? Boa noite. Boa noite, jornalista Eus Novaes. Cumprimento também jornalista Rony Brainer, que tive o prazer de ser meu aluno aí na época do SEMS, né? E acaba revelando nossa certa idade. Mas é um prazer em a gente rever ex-alunos, né, galgando sonhos, galgando oportunidades e sendo pessoas de destaque na sociedade. Bom, assim, o nosso trabalho da pedagogia, hoje, dentro do Instituto Federal da Bahia, ele está no atendimento aos alunos, na assessoria aos docentes, a própria instituição na assessoria pedagógica e assistências às famílias, né? E esse é um trabalho que é um trabalho de coletividade, de corpo, de unidade, e que isso, o sucesso, ele é com o aluno, né? O aluno tendo sucesso, a gente também tem sucesso. E é muito gratificante a gente ver nossos alunos se destacando, aí, como o professor Valdex falou, em concursos, em vestibulares, seguindo a vida. A gente até brinca lá, dizendo, né, como os meninos chegam ao IFBA no primeiro ano do ensino médio, no primeiro módulo da forma subsequente, e como saem, né? Saem com muito mais autonomia, saem com direcionamento, e o que alguns defendem, né? É um ensino de qualidade, um ensino para a vida. Isso é muito positivo. Pois é. E a gente vai falar muito mais sobre isso, o que é oferecido, quais os cursos, quem pode ingressar, né, o jovem, a partir de quando ele ingressa nesse Instituto Federal, que oferece vagas aí constantemente. A gente ouve falar, ó, tá tendo processo seletivo, como se inscrever, qual o custo disso. Tudo isso a gente vai tentar esclarecer com vocês, que a gente sempre tem aquele desejo, aquele foco de divulgar, né, bons exemplos, né, com experiências exitosas, como é o IFBA em todo o país, e aqui na Bahia nós temos a nossa unidade. Professora Rita Queiroz, boa noite. A professora Rita, que já nos traz aí, que ela já coordena uma pós-graduação, Educação Ambiental, já estão aí na área ambiental, e essa pós-graduação são duas, na verdade, e já tem aula de abertura, aula inaugurada essa semana. Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos os ouvintes. Exatamente. A gente está muito feliz, né, de ter consolidado essas duas pós-graduações aqui no IFBA, que é, são pós-graduações Lato Senso. Deixa eu dar uma aproximadinha aí, viu, Rita? Como você comentou, né, uma delas é a gestão e educação ambiental, e a outra é a formação docente e práticas pedagógicas. Nós tivemos um número de inscrição, né, bem além da quantidade de vagas, são 40 vagas para cada um dos cursos, sendo que de gestão e educação ambiental tivemos 161 inscritos. O de práticas pedagógicas, 325 pessoas se inscreveram para realizar o curso. É uma boa notícia, né, tá, procura. Eu sempre tenho dito a colegas de vocês, talvez já disse até a vocês, eu acho que é fundamental vocês divulgarem, para as pessoas terem conhecimento. Por mais que a gente imagina, assim, ah, todo mundo já sabe, nunca é demais você estar divulgando, porque as pessoas estão muito carentes. Na área da educação, a carência é muito grande. Ensino público mais ainda, né, um ensino público mais ainda. E quando você tem uma boa qualidade desse ensino público que é oferecido, nada melhor do que torná-lo cada vez mais, né, do conhecimento de todos, que as pessoas saibam. Sempre que eu estou nas emissoras, aí, tanto acontecia isso nas outras emissoras que eu trabalhei, na rádio pública, a gente faz alguma entrevista, sempre tem alguém que está perguntando como é que matricula, como é que a criança consegue, o estudante, né, chegar lá no IFMA e tal. Mas eu vou mandar uma rodada aqui de alguns alus, aqui é o pessoal que já está sintonizado aqui com a gente. O Sérgio Trindade, em São Paulo, que está mandando um abração para você, viu, Rony Brine? O Sérgio Trindade está lá nos assistindo em São Paulo. Também a Marina Fontenelle, Marisa, melhor dizendo, desculpe, Marisa Fontenelle. Júnior Souza, mandando aí um abraço a todos. Rogério Jesus, Leila Andrade. O Rogério, parabéns a todos os professores, parabenizando vocês. O Sérgio Trindade também estende esse parabéns a vocês, aí, professores do IFMA. E o Luiz Santos, esse pessoal já nos acessou aqui, está assistindo e compartilhando, além de outros que a gente vai se referir. Com relação aos cursos, a gente quer estar voltado mais para a área informática, não é isso? Porque é tecnológica, muito bem aí. Mas eu pergunto, tem outros IFMAs que são de outras áreas, alimentos e uma série de outras atividades. De que é consolidada essa área tecnológica, já com o curso agora, que foi recentemente autorizado, em nível superior, não é? O nível de graduação, terceiro grau. Como é que está esse curso aí, Valdex? Na verdade, assim, nós temos dois institutos na Bahia, o Instituto Federal da Bahia, que é o IFBA, e o Instituto Federal Baiano. Baiano, o IFBA. O IFBA tem uma vocação mais tecnológica. Perfeito. Não se restringindo unicamente a esta área. O IBAiano são as antigas escolas agrotécnicas. Agrotécnicas, de barques, né? Exatamente. Então, tem uma vocação mais relacionada à agropecuária, economia, essas questões. Então, assim, todo o IFBA é mais tecnológico. Então, não é exclusividade de que é. Nós temos hoje em torno de 25 campos, contando os campos avançados. Em de que é, nós temos atualmente quatro espécies de modalidades de ensino. A modalidade integrada, que são para alunos que concluem no ano, que estão ingressando no ensino médio. Então, eles fazem o ensino médio e o técnico juntos. Atualmente, são quatro anos. Nós estamos com o processo de reformulação para três anos. Mas, atualmente, são quatro anos. Nós temos a modalidade subsequente, que são alunos que já concluíram o ensino médio e estão querendo fazer o curso técnico. São dois anos, funciona à noite. Então, apenas dois anos ele conclui o curso, mais a prática curricular, que é o estágio. Sendo que as duas modalidades são oferecidas no curso de informática e no curso de eletromecânica. Então, o ingressante no IFBA pode optar pelo curso de informática integrado ou curso de eletromecânica integrado, que é quatro anos. São para alunos que vão fazer o ensino médio junto com o técnico. Então, já sai com duas formações, a formação técnica de nível médio e a formação de nível médio e a formação técnica. A formação de nível médio o habilita a fazer vestibular, concurso, todas as características que qualquer outro aluno de qualquer outra escola tem. E a formação técnica o habilita a atuar na área, seja informática ou eletromecânica. Os alunos que ingressam no subsequente já saem com a formação técnica. Então, é específico para que eles já concluíram, que se querem só a formação técnica, dois anos, ele conclui e já sai com o diploma federal. E nós temos o superior, que é engenharia em mecânica com linha de formação em mecatrônica. É um curso novo que nós começamos esse ano. Estamos com a turma do primeiro semestre, indo agora para o ingresso da turma do segundo semestre. Então, é um curso que a gente está tendo um retorno muito positivo. O primeiro curso superior do IFBA campus, que é. E é um curso inédito na região, engenharia em mecânica com foco em mecatrônica. Não tem na região. Então, assim, a gente está tendo um retorno muito positivo. Temos alunos de outros estados, de outras regiões. E agora, no segundo semestre também, iremos começar duas pós-graduações. Como a professora Rita colocou, a pós-graduação em gestão e educação ambiental e formação de professores e práticas pedagógicas. Professora Rita, por falar nessas pós-graduações, elas vão ter qual período de duração e a conclusão delas está prevista para quando? Certo. A gente tem um prazo curricular de 18 meses. 18 meses. É um ano e meio. E a pré-visão, e a gente tem mais seis meses para finalização, por conta da publicação de artigo, que o nosso produto final vai ser a produção de um artigo científico. Perfeito. E aí, com isso, a pré-visão para abrir novas turmas após o período de dois anos. Tá certo. Então, tá aí, né? Porque às vezes já chega a pós-graduação no IFBA, oferecido e aberto a toda a comunidade, né, a todas as pessoas que se enquadrem nesse requisito que a senhora colocou. E realmente é muito importante, né, que a gente sempre tem batido nessa tecla, assim, de uma forma insistente. Oportunidade tem. Só no estudo, às vezes, quem não quer, né? Por exemplo, Lucas, você que até pela conversa aqui que a gente já antecipou você com o Rony Brayne, você veio de escola particular como professor aqui na cidade, né, da antiga SEMES, saudoso colégio, né, Centro Educacional Ministro Espínola, agora você tá no ensino superior. Você pode ter esse testemunho da oportunidade que talvez você que é jovem, em sua época não tinha. Eu nem falo da minha, mas nós não tínhamos essa oportunidade. Você concluía o primeiro grau, o segundo grau, você tinha que recorrer, se fosse pra uma escola, né, um curso técnico, era o CETEBA, a CEFED, que era o que transformou-se em IFMA, né? Aí eu me lembro ali na Nazaré, naquelas imediações que eu estudei por ali, Barbalho, indo pra Nazaré. E fora aí, hoje não, oportunidades, N oportunidades, né? E hoje ficou mais fácil. Só não estuda mesmo quem não quer, quem não busca o conhecimento, né? Na verdade, Ulisses, é essa situação, né, o acesso ao ensino público federal no interior, ele, desde 2008, ele sofreu aí, foi muito positivo esse avanço para o interior, né, e de fato, oportunidade tem, né, as pesquisas até nos mostram que a pessoa com maior nível de escolaridade, maior nível de estudo, isso é, correlaciona diretamente, influencia diretamente na questão salarial, né? Então, a gente tenta trazer isso nos nossos encontros, nas nossas falas, nessas oportunidades de bate-papo, né, para mostrar à população, né, você que está aí, está nos assistindo, está nos vendo, né, que se qualificar, ele está diretamente relacionado com a melhoria salarial, né, e aí aproveito isso para chamar atenção, né, do nosso processo seletivo simplificado, que é até o dia 10, né, de julho, que é amanhã, nós temos umas vagas remanescentes, né, um processo diferenciado daquele processo normal com prova, porque nesse processo, ele, o estudante, o candidato, ele não vai precisar fazer prova, apenas declarar lá as notas de português e matemática do ensino médio, né, só relembrando a todos os ouvintes, né, que estão nos assistindo, a forma subsequente é aquela forma para os estudantes que já concluíram o ensino médio. E precisa ser de escola pública, oriundos de escola pública ou não? Independente, pode ser escola pública ou escola particular, privada ou filantrópica, independente, né, nos cursos de eletromecânica, que aí mistura a mecânica com a elétrica, nós temos muitos postos de trabalho na nossa cidade, na nossa região, né, e cada vez mais o vetor de crescimento, ele está dentro dessa área na cidade, né, a gente teve aí a entrada da ferrovia, agora tem a questão do gasoduto, então tem recebido essa mão de obra, né, então essa seleção, ela não tem prova, as inscrições são até amanhã, e aí eu aproveito para deixar também o telefone do IFBA, é o 3525-6249, né, o estudante, o candidato, ele pode ir lá se inscrever, mas também pode acessar o site do IFBA. É simples, rápido, né, ifba.edu.br barra GQ, sem acento, que já direciona, vai ter um bannerzinho lá, processo seletivo simplificado, né, não tem custo, e ele só vai nos trazer... Um custo durante o decorrer do curso, professor Valdeca, ele não tem custo não, né, ele não paga mensalidade, não tem isso no IFBA, é para ficar assim bem ciente aí nossos, aqui acompanha os nossos ouvintes, os espectadores, né, telespectadores. O IFBA é uma instituição pública, né, de qualidade, federal, de qualidade, então assim, o aluno durante o curso, ele não tem custos em termos da instituição nenhum, né, em todas as modalidades, inscrições são gratuitas, só no processo seletivo, que no começo do ano, que tem um valor do vestibular, né, para os alunos das modalidades integradas e subsequente, mas durante o curso, ele não tem custo algum com a instituição. Muito pelo contrário, né, no IFBA nós temos políticas de assistência estudantil, Lucas, inclusive, é pedagogo representante da assistência estudantil no campus, então o IFBA, o aluno que estuda no IFBA, que tem vulnerabilidade social, ele tem direito, né, a se inscrever nos programas de assistência estudantil, que ele pode ser contemplado com bolsas de monitoria, bolsas de incentivo à aprendizagem, auxílio transporte, auxílio moradio, então tem uma série de auxílios, que o Lucas pode explicar melhor, que ele faz parte da assistência estudantil, que ele pode ser contemplado com essas bolsas, e para fazer o curso com mais tranquilidade, né, com mais comodidade, e poder se empenhar em estudar. Perfeito. Manda um abraço aí para a Ana Paula Bonfim, onde quem esteve aqui foi o Miguel Bonfim, né, advogado, tratou aqui no Café com Tecnologia, a Samara também está nos acompanhando aí, e ele falou principalmente, dentre outros temas, sobre o Código de Defesa do Consumidor, deu muitos esclarecimentos interessantes aqui em nosso estúdio. O Sérgio Trindade parabeniza vocês, eu vou mais uma rodada aqui. Mariana Costa, conhecem? Ela faz aqui uma referência aqui, parabéns para todos os envolvidos nesse trabalho. Ana Clara e Arthur mandam parabéns especial a vocês, conhece esse pessoal? Os filhos! Achei muita intimidade, pois é, está mandando aí, está lhe acompanhando, Lu. É, Franklin Jr., Robson Andrade, IFBA Jiquet, excelência em ensino, parabéns, legal. Antônio Caires, está mandando um abraço para vocês. É, Luísa, parabéns aos professores do IFBA, deixa eu ver mais aqui quem é que está em contato com a gente. Emerson Santos, Cíntia Kelly Gleishman, é a nossa telespectadora internacional, ela está lá na Alemanha e sempre está nos sintonizando, ela é da região, sempre está aí trazendo a sua participação. Wilson Midler, jornalista, está aqui nos assistindo. A Sara Barreto, precisamos valorizar mais nossas instituições, concordo com você, Sara. valorizar. Hoje eu conversava com o cidadão e ele dizia assim, as coisas ruins, elas têm uma repercussão enorme. As coisas boas, elas são difíceis de ser repassadas. É verdade, viu? Isso é uma realidade, eu que sou militante, tanto usando a imprensa, mas as coisas ruins, uma informação negativa, principalmente na educação, na saúde, qualquer lugar, elas têm uma repercussão instantânea. Aí você faz boas gestões na área educacional e oferece um curso de qualidade, como o que é oferecido pelo IFBA e outras instituições. É uma dificuldade, viu, para você passar isso adiante, para as pessoas entenderem e valorizarem. O Robson Andrade parabenizando, o Geopasso também. Vou saber aí quem é que me informa sobre os professores, que é o professor Andrique, né, que levou aí cinco alunos do IFBA para a Austrália. Olha aí a informação mais... Já estou retornando, né? Quem é que traz essa informação aí? Sim, eles estão retornando hoje. Hoje, né? Eles criaram, né, uma página... Uma complex... É... Acompanhei, é... No Instagram, e lá eles postaram tudo o que estava acontecendo. Eles pousaram, né, essa madrugada em Salvador. Que beleza, até o Brasil, solo brasileiro. Já devem estar chegando a hora dessa. Pois é, tiveram a participação num... Eu diria, uma competição, né, nessa área tecnológica, mas no nível internacional, né? O único grupo da Bahia, não foi isso? Exatamente. Beleza. A gente ficou muito orgulhoso, né? É verdade. Com a participação da nossa equipe. E eles conseguiram participar porque eles ganharam o latino-americano. Foi isso. O campeonato de robótica latino-americano. Pois não, você ia falar... É... Você tocou aí, Wilson, numa telespectadora internacional. Eu queria também aproveitar e saudar a Samara Barreto. Né? Eu estou na representação das relações internacionais no campus de QE. E há algum tempo a gente já vem fazendo algumas ações, né? Promovemos cursos de extensão para línguas estrangeiras, né? E tivemos a oportunidade de ter uma primeira intercambista aqui no campus, né? Ela passou um ano e ia trocando aprendizagens, culturas. Isso é muito positivo. E agora o campus, né? Tem uma parceria com a AFS, né? Na pessoa da Samara, o qual eu saldo, né? Mando um abraço. A gente vai receber esse ano dois intercambistas, né? E uma outra ONG, que é a YFU, me sinalizou ainda ontem a possibilidade de receber mais um intercambista. Então, pense aí assim. Seu filho que está aí, sua filha, estudando junto com pessoas de outros países, trocando cultura, trocando línguas, né? Isso é muito rico, né? Para o futuro dos nossos estudantes, o futuro da nossa instituição, né? Pois é. Também o professor aqui, eu chamo de professor, mas na verdade ele é arquiteto. Canrober Almeida está lá em Leos, também está nos acompanhando. Ele tem um trabalho interessante nessa área voltada aí para o aproveitamento melhor, com melhor condição do meio ambiente, né? Com seus trabalhos aí na área da arquitetura. Mas é interessante, realmente, quando a gente fala do YFU. E para as pessoas saberem onde é que funciona o YFU a Digiquet, né? Onde é que é? Qual é o endereço? Às vezes a pessoa está aí na cidade e não está vendo aqui no centro e tal. O YFU vai ficar lá na Cidade Nova, né? O campus é bem estruturado ali, bem instalado ali, né? Ficamos lá na Cidade Nova. As ruas ali mudam um pouco de nome, mas basicamente é Rua Jean Torres, Barro de João Kennedy. É, logo depois... É dizer assim, é a Rua do YFU. É, é a Rua do YFU. Na pista dá para ver logo aí. Dá para ver. Agora, hoje, vocês estão em média com quantos alunos? Os alunos, acho que não estão estudando na atualidade lá. Atualmente, nós estamos com mais de 600 alunos. Mais de 600. E tem a capacidade de chegar... A gente tem capacidade para mais de mil alunos. Mais de mil alunos, né? Nós estamos, assim, estamos numa vertente agora de verticalizar. Nós começamos com o curso integrado e subsequente ao ensino médio. E aí, implantamos agora a engenharia mecânica. Estamos com projetos encaminhados para outras engenharias que vêm possivelmente. E com as pós-graduações, estamos tentando trazer o mestrado também para a instituição, que é algo inédito para a gente. Então, assim, a gente está com projetos de ter mais alunos, né? Oferecer essa equação de qualidade para mais pessoas. Pois é, anualmente vocês realizam uma feira, né? Uma feira de tecnologia, né? Todos... Esse ano já aconteceu? Não, é a SESTEQ. Esse ano deu a SESTEQ, né? Feira de Ciências, uma semana de ciências. É, no final. É, no final, né? É, no final, né? É, na semana nacional. Certo, SESTEQ. Lembro que eu já falei sobre isso. Isso, isso. A gente... E esse ano a gente está construindo... Porém, como você falou no início, né? A questão dos cortes, dos custos... Certo, certo. A gente está com um pouco de dificuldade para fazer no formato que a gente já via fazendo. Inclusive, ano passado, nós recebemos vários trabalhos. Nós recebemos pessoas de fora, da Universidade do Pernambuco, de várias universidades daqui da região, de outras cidades. Mas esse ano a gente, infelizmente, a gente vai ter... Contenção mesmo para segurar... Exatamente. Conteniciamento, né? Que na educação tem que adequar aí, porque a educação não pode sofrer cortes assim tão bruscos, né? Que pode trazer problemas. A gente vai fazer o evento, só que a gente vai fazer num formato mais enxuto, né? Com contenção de gastos, relacionado à FETEC. Então, nós estamos em parceria para fazer isso junto com a FETEC, que vai acontecer. Mas, assim, num formato mais enxuto. Infelizmente, não é o que a gente queria. Claro, claro. Mas chega lá. Mas chega lá. Persistindo aí e tal, eu tenho certeza que vocês dão a volta por cima, vocês que eu digo nós, né? Porque faz parte, toda a comunidade deseja que isso aconteça. E o IFMA não é diferente, como também as universidades federais, né? A gente sabe o quanto elas são importantes, né? Para um legado que elas têm aí, né? Na educação, no desenvolvimento, na capacitação de pessoas. Mas em relação ao IFMA, fora o problema dessa contingência, falta de recursos, as coisas estão dentro da normalidade. Tudo funcionando normalmente. Olha esses olhares aí, viu? Vocês não ficam aqui dando conta. Sem dinheiro. Mas esse dinheiro já, se atrasou o salário, não tem dinheiro para aquelas despesas de manutenção, já atingiu isso também, de alguma forma? É assim, a gente, salienta primeiro, salário de servidor não é atingido. Não é atingido, já está no orçamento lá, né? Já está no orçamento do governo federal. Sim. O recurso também da assistência estudantil também é um dinheiro que... Já está garantido. Até então, é um dinheiro que, né? Todos mantidos, os alunos, eles já foram selecionados, assistência estudantil, já teve todas as seleções, os pagamentos já foram todos autorizados, né? Dos meses até dezembro. Então, os alunos estão recebendo em dias o dinheiro da assistência estudantil. Alguns alunos tiveram atraso, mas por conta de erro de conta, do próprio alunos, mas já estão... Está tudo caminhando bem. Tudo caminhando bem. Aí, assim, as demais situações estamos... É porque vem aquela história assim, faltou papel, teve que desligar o ar-condicionado, só o que funcionava de ligar de tal, tantas horas, diminuir, isso é natural, que faz parte até de uma estratégia... A gente tem que redaptar algumas questões, né? Então, assim, a gente teve que fazer alguma estratégia de contingenciamento, exatamente, de gastos, por conta desse... E está sendo bem entendido por todos e tal. Assim, a gente teve o apoio da comunidade escolar, né? A gente agradece a todos os servidores, né? Todos os alunos, os alunos apoiaram a gente, né? Deram sugestões, estão seguindo as recomendações, né? Então, por exemplo, nós desligamos os ar-condicionados, né? Graças a Deus, estamos no período... E o período está bom para ir. O período está favorável, né? E, assim, nós tivemos que cortar da própria carne algumas situações, por exemplo, diárias. Nós não temos mais diárias, inclusive, estou com viagens agendadas para a reitoria, mas sem diárias. Obrigado. Então, assim, transporte, essas questões, a gente teve que, né? Dar uma segurada. Dar uma segurada em algumas questões para manter o funcionamento. Nós realizamos uma reunião com os pais também, os alunos, e uma das medidas foi a gente unificar as aulas, porque nós tínhamos turmas matutina e turmas expertina. Agora, todas as turmas do IFBA, dos cursos integrados, né? Tanto informática quanto eletromecânica, estão no turno da manhã. Foi uma das formas que a gente encontrou também nessa... de economizar, né? Outro... a gente teve também alguns problemas, né? Que o Valdeque estava comentando em relação aos cortes com os funcionários terceirizados. Perfeito. É, infelizmente, a gente já está, né, sentindo isso, inclusive, com o nosso motorista, que a gente só tinha um no campo e a gente... Eu sei, o motorista terceirizado. É, não, que é o terceirizado. O terceirizado, e... Exatamente. Porque os maiores gastos... Então, se tinha um terceirizado, teve que cortar, ficou sem nenhum. É, os maiores gastos hoje que nós temos na instituição federal são as terceirizações, né? Perfeito. Assim, a gente tem um motorista só e a gente, na verdade, ainda, né? Mas a gente está com essa possibilidade, né? De ficar sem motorista. Perfeito. Aí, em contrapartida, também, as diárias de transporte, tanto terrestre quanto aéreo. A gente teve que cortar também essas diárias. Então, assim, a gente está tomando todas as medidas, né? Economia de papel, a gente fez uma campanha muito forte de economia de papel. A gente conseguiu economizar bastante, né? Em 65% do gasto de papel. Água, energia, a gente tem comissões para fazer estudo de gastos, né? De contas de água, luz, para a gente tentar economizar no máximo possível. Material de limpeza. Material de limpeza. Já tem até isso? Ih, rapaz, está brabo mesmo. Tem funcionários para realizar a limpeza, né? Coisa. Exatamente, o corte nos terceirizados. É verdade. Então, atingir o mesmo, está duramente os institutos. Não é brincadeira, não. Vamos dar um abraço aqui para mais algumas pessoas ligadas com a gente. Helena, mulher de coragem. Ela diz, e ação, coragem e ação, viu? Entrou, está sintonizado aqui com a gente. Arlésio Araújo. Que dia tem um papo novo? Amanhã tem papo novo. É, hein? Sou empreendedor. Sou empreendedor. Um abraço, Arlésio. José Alves. Está aqui. José Alves é da área de corretagem de imóveis aqui na cidade. O Cão Robert Almeida, ele estava nos ouvindo, eu o tratei como, disse que ele era arquiteto, mas ele diz aqui. Como aluno formado em edificações pela Escola Técnica Federal da Bahia e palestrante sobre bioconstruções sustentáveis, eu me coloco à inteira disposição desse instituto, né? Ou seja, do IFA, quando vocês quiserem uma palestra, uma oficina, um curso, ele vem, ele está disponibilizando para passar esses conhecimentos que ele tem, como uma pessoa egressa, inclusive, do próprio, né, dos institutos federais, dessa escola federal, né? Ele está colocando aqui, ele está lá em Leos, mas era aqui da região. Arlésio, lembrando que amanhã é só empreendedor o papo aqui, viu? Mas você já falou aí para a gente. Pois não, você ia fazer uma colocação, Lucas. O professor Valdex colocou aí, né, a questão da assistência estudantil. É bom a gente frisar, né? A assistência estudantil, ela tem o objetivo de atender alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo acesso, permanência, para ter êxito, né? Então, a gente ouve, às vezes, falar, ah, está recebendo para estudar. Não, né? Uma política pública de educação, né? De estado, incentivo, para que esse estudante, ele possa estudar. A gente tem, como foi colocado, auxílio alimentação, moradia, transporte municipal, intermunicipal, e temos ainda bolsa de estudo, programa de incentivo à aprendizagem, que isso é feito por uma equipe, né? E a qual até saldo aí é a equipe da GAI, do Campo GQR, né? Que é a gestão da assistência estudantil, o qual eu faço parte enquanto pedagogo neste momento, né? E aí a gente faz todo um processo, é um processo criterioso, existe entrega de documentação, existe entrevista, existe acompanhamento por essa equipe, né? Então, é uma política pública de inclusão, né? Que visa garantir acesso, permanência e êxito dos nossos estudantes, que é o nosso objetivo maior, né, Úlcio? É qualificar e inserir no mercado de trabalho e melhorar a vida dessas pessoas, né? De alguma forma. Perfeito. E nós estamos chegando já na rodada final, mandando um abraço aqui para o urologista, doutor Elias Dávila, né? Que está aqui nos acompanhando, o Arlésio, lembrando que amanhã, Rony Brainer, no Sou Empreendedor, o convidado é Edu Almeida. Ele vai falar sobre marketing e redes sociais, né? Amanhã no programa aqui, então, já tem o tema de amanhã no Sou Empreendedor, que também é transmitido aqui pelo esse mesmo canal, nessa live que nós fazemos. E já chegamos aí ao final, é rodada agora para vocês, terceiro, qualquer comentário, já temos quase uma hora aqui de programa, eu acho que muitos temas, assim, que têm a ver com a estrutura do IFBENGECER, vocês tiveram a oportunidade, mas nesses minutos que nos restam, eu vou deixar vocês à vontade. Sou o Valdex, que é o diretor, Valdex Jesus, também o Lucas Marconi, o pedagogo, né, lá da instituição, e já lhe trataram aqui de Ritinha Queiroz, assim, né? É, Ritinha... Mandaram aqui a Ritinha Queiroz. Mandar um abraço também para quem nos dá assistência aqui na parte de... de... de redes sociais, de redes, né? Para a gente estar mantendo aí esse contato com você, que é o pessoal da HELP. Alex Marinho, ele tem filho estudando lá também, viu? Luan é aluno lá do IFBA. Arlete Pereira Lima. Fábio Coqueiro. Fábio é do presidente do Observatório Social aqui, de que é estar aí acompanhando vocês. A gente vai começar pela mulher, né? É a figura feminina aqui, né? Nessa bancada, que é a Rita, né? A professora Rita, que vai aí fazer suas... trazer suas conclusões aí. Certo. Que informe aí o que você bem quiser. Pronto. Eu quero aproveitar, Wilson, e ressaltar, né, falar com os nossos alunos das duas pós-graduações, que na sexta-feira, às 18h30, né? Na sexta-feira agora, dia 12, a gente vai ter nossa aula inaugural. Vai ser uma aula conjunta, né? Com as duas pós-graduações. A gente está preparando um momento bem legal. Eu quero agradecer as duas palestrantes. Uma é Rita Braga, que ela é... Da área ambiental, né? Da área ambiental. Tem uma experiência vasta, né? Na questão prática do território, do comitê da Bacia dos Ritos das Contas. E a Verena Ferreira, que ela também é pedagoga com a prática, também, inclusive, no IFBA. E convidar, né, nossos alunos, familiares, às 18h30, sexta-feira agora, dia... Lá mesmo no IFBA. No auditório do IFBA. No auditório do IFBA de Chiquet. Tá bom, Rita? Um abraço, boa noite pra você. Samile Souza também está aqui nos acessando. Senhor Lucas Marconi. É, bom, queria aproveitar esse momento, esse espaço, isso, pra falar que a gente, né, no IFBA a gente não se cansa de dizer que a gente encerra um ciclo e inicia outro, né? A gente está finalizando o processo seletivo simplificado, que as inscrições é até amanhã, ou você entra lá no candidato, o estudante entra no site, né? IFBA.edu.br barra GQS em acento, ou vai diretamente lá no IFBA, que nossos colegas da portaria, com certeza, vão encaminhar. E aí a gente dá início ao processo seletivo 2020, né? Com entrada para alunos de... que concluíram o ensino fundamental, o nono ano, e querem ingressar o ensino médio junto com o técnico, né? O período de inscrições, ele vai do dia 16 agora de julho até 20 de setembro, com aplicação de provas 20 de novembro. E aí a gente tem um período de isenção, em que o estudante de escola pública, ele só paga 10% do valor, né? O objetivo nosso era não cobrar taxa, mas existe todo um custo operacional por trás disso. Esse ano a taxa de inscrição será de R$ 35,00. O estudante de escola pública, ele vai ter a isenção de 90%, né? Então ele só vai pagar R$ 3,50, né? E aí a solicitação de inscrições, as inscrições abrem dia 16, vai até o dia 20 dos nove, e a isenção, ela vai até o dia 22 do mês 8, né? E com a prova lá em novembro, né? Qualquer informação pode entrar no seleção, sem cedilha, sem acento, .ifba.edu.br Ou joga lá no Google, IFBA, que vai ter um bannerzinho lá do processo seletivo 2020. Vai ser um prazer. Fácil. Tá bom, professor Lucas. Boa noite também. Vamos deixar aí para o diretor, né? Agora concluir aí o diretor Valdex, né? Para falar também sobre... Já agradecendo a todos vocês, né? A gente sempre traz esses assuntos que com certeza são muito interessantes, mas agradecer ao diretor Valdex por estar conosco hoje. Nós agradecemos a oportunidade de dizer, né? Que o IFBA, Campos de Guedes, está sempre de portas abertas para toda a comunidade, né? Para a imprensa. Então... Se a gente quiser fazer uma visita lá, vamos lá pegar dois colegas, bora conhecer isso. Eu fui lá quando estava no início. Inclusive, nós incentivamos isso, né? A gente tem um processo seletivo lá, como a gente trocou, para ingresso em 2020. E a gente sempre leva escolas, né? Escolas de outras regiões para conhecer os laboratórios. Vou fazer essa visita. Faça sim. A imprensa, estamos de portas abertas para a imprensa, e toda a comunidade quiser conhecer o IFBA, a gente, né? Chega na portaria, né? Quero conversar com o professor Valdex, com o Lucas, com o professor da Rita, né? Com o departamento de ensino, que é o professor Anderson. Então, a gente está sempre de portas abertas para receber toda a comunidade. Quero mandar um abraço para os meus alunos. Estou de leitor, mas sou professor, né? Qual é a sua cadeira por lá? Matemática. Boa, adoro o professor de matemática. Sempre gostei. Então, um abraço para todos os alunos, para toda a comunidade. Dizer assim, é importante frisar que nós estamos com dois processos. Um processo finalizando amanhã, que é o processo seletivo simplificado, que não tem custo algum. É só as notas de português e matemática, também não tem provas. E o outro processo que começa dia 16, dia 16, que é para o ano que vem. Tanto da modalidade integrada, os alunos confiados no ensino médio, quanto subsequente. E dizer, nem é um pro IFBA, nós temos um excelente quadro de funcionários, tanto professores como técnicos, especializados, além de todos os atendimentos, acompanhamento pedagógico, psicológico, assistência estudantil. Então, assim, estão sempre de portas abertas a receber toda a comunidade. Pois é, o Fábio Costa Coqueiro, que a gente falou há pouco, ele é do Observatório Social, e disse um abraço aos professores. Sexta-feira, estarei lá. Ele agora é aluno, ele está dizendo isso aqui. Vou iniciar minha pós com essa aula inaugural. Um abraço também para o Hernandes Costa, para todas as pessoas. Mas quero lembrar vocês que amanhã tem o Papo de Boleiro, tem nossa programação aí toda aqui com, também com o pessoal do Sou Empreendedor. E na quinta eu volto, aí nós vamos falar sobre crossfit, o crescimento dessa modalidade esportiva. A Ingequerque vai trazer um evento intermunicipal para várias cidades que estarão reunidas. A Ingequerque vai tratar desse assunto. Um abraço a todos, boa noite, e obrigado a você que esteve sintonizado com Sem Limites nessa noite de terça-feira. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.